Olha só o joguinho que o Victor Moisés fez utilizando programação no Scratch. Vamos aprender a fazer um joguinho igualzinho a esse? Continue aqui com a gente. E quem ainda não nos conhece, eu sou o Flávio Guimarães do canal Brincando com Ideias, o canal das tecnologias modernas, e estamos com a parceria com o Victor Moisés do canal Entender. E se você também quiser aprender robótica, não deixe de se inscrever gratuitamente na Semana da Robótica. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para se inscrever. Vamos lá então? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a fazer esse joguinho aqui no Scratch. Ficou interessado? Então já deixa o like aqui embaixo e vem comigo! Então, vamos lá em criar. E já podemos deletar esse carinha aqui. O personagem do nosso jogo será uma nave espacial. E pra fazer essa parte, você vai ter que baixar uma imagem de nave aí no seu computador. Pra isso, a gente vai lá no Google e pesquisamos nave espacial PNG. Essa parte é muito importante, pois a nossa imagem deve estar sem fundo para que o nosso jogo funcione. E como é que eu sei se uma imagem é sem fundo? Bom, as imagens sem fundo são as que tem esses quadradinhos aqui. Você pode escolher uma imagem de um jogo ou filme que você gosta, como Halo ou Star Wars, contanto que ela seja sem fundo. Baixe a imagem no seu computador e coloque ela no Scratch. Para isso, você vem aqui em Novo Ator, Carregar Ator a partir de arquivo, e aí é só selecionar o arquivo com a sua imagem. Vindo aqui em Fantasias, você pode editar a sua imagem, colocando-a em um tamanho adequado. É só vir aqui em Selecionar e arrumar o tamanho da sua imagem. E em Direção, você pode ajeitar o ângulo da sua imagem. Coloque sempre a sua nave virada para a direita. Agora, vamos começar a programar a nossa nave. Eu quero poder mover a minha nave com as setas. Então, clicando aqui em Eventos, pegamos. Quando a tecla TAL for pressionada. Aqui, podemos escolher a tecla. Eu vou escolher a seta para a direita. Em seguida, clico com o botão direito do mouse sobre esse script e seleciono Duplicar. Na cópia desse script, escolho a seta para a esquerda. Em seguida, faço a mesma coisa, selecionando a seta para cima. E enfim, crio um script com a seta para baixo. Agora, como eu posso explicar para o computador que eu quero que a minha nave se mova para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Bom, presta muita atenção nesse X e Y aqui. Isso aqui são coordenadas, como de batalha naval. Quando eu vou para a direita, o meu X fica maior. Quando eu vou para a esquerda, o meu X fica menor. A mesma coisa acontece com o Y. Para cima, o meu Y é maior. E para baixo, o meu Y é menor. E se você vier aqui em Movimento, você encontra os scripts. Adicione 10 a X e adicione 10 a Y. Para fazer com que a minha nave se mova para a direita, eu insiro adicione 10 a X na função da seta para a direita. Mas e na esquerda, onde o X é menor? Existe um subtrai a X? Na verdade, não. Para diminuir o X, indo para a esquerda, você insere o mesmo script. Mas ao invés de deixar o adicione 10 a X, você escreve lá dentro. Adicione menos 10 a X. Para em cima e embaixo, é a mesma coisa, mas com Y. Para cima, mais 10 a Y. E para baixo, menos 10 a Y. Pronto! Já temos uma nave que se movimenta pelo espaço. Mas e se eu quiser que essa nave vá mais rápido ou mais devagar? Bom, para isso, eu mudo a quantidade que ele adiciona ou subtrai a X ou a Y. Se eu quero que ela vá mais devagar, por exemplo, eu só preciso substituir. Onde for adicionar 10, eu coloco para adicionar 1, ou qualquer outro número menor que 10. E onde ele adiciona menos 10, eu escrevo menos 1. Assim, os movimentos da nave serão mais lentos. E para acelerar essa nave, você faz o mesmo processo, substituindo o 10 por 20 e o menos 10 por menos 20. Mas nós vamos voltar para o 10, que é uma velocidade boa. Agora eu quero o seguinte. Eu quero que toda vez que o jogo recomece, a nave recomece no mesmo lugar. Para isso, nós voltamos lá em eventos e selecionamos quando clicar em bandeirinha, ou seja, quando esse jogo começar. E voltando lá em movimentos, eu quero que você olhe com muita atenção para esse vá para. Percebeu que quando eu mexo a nave, os números que estão ali mudam? Isso é porque ele está mostrando exatamente as coordenadas em que a nave está agora. Então, antes de selecionar o vá para, vamos posicionar a nave no lugar que ela deve começar o jogo. Agora sim, inserimos o vá para. E olha só o que acontece. Está funcionando, certo? Mas para deixar isso aqui ainda mais divertido, podemos colocar um cenário de espaço sideral. Para fazer isso, você vem aqui em cenário, criar novo cenário, e pinte o cenário como desejar. Agora, se você quiser uma imagem da internet como plano de fundo, você faz o mesmo que você fez para colocar a nave, clicando em carregar cenário a partir de arquivo. E se liga só em outras combinações que você pode fazer entre nave e plano de fundo. E no próximo episódio, nós vamos fazer os lasers que atingirão e destruirão a nossa nave. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva neste canal, canal Brincando com Ideias, e dê uma olhada também lá no meu canal, canal Entender. Até a próxima! E até a próxima! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!